Olha só, na aula, na primeira aula, meia dois, acabou o T3 de vocês, agora é silêncio. Vamos pegando o nosso livro. Olha só, meia dois, pegando o livro. Vamos abrir nas páginas 3, 3, 4 e 3, 3, 5. Nós vamos fazer agora o exercício das páginas 3, 3, 4 e 3, 3, 5. Pessoal de casa, vamos ver. Pessoal de casa, vamos ver. Cada um fazendo o seu, abrindo o livro. Vou dar risco para terminar agora. Vamos ver. 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 Vamos lá. 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 Acabei, tia. Tia, ainda não acabei. Oi? O que você falou, tia? Entendeu? Eu ainda não acabei. Tá bom. Tia, caderno? Páginas 335, tá aí? Robson já acabou de fazer? Tia, continua a primeira casa. O Brasil terminou? Tia, páginas 3as, tá. Oi, Miguel. Não é que eu vi com o Fodico 300, tudo bem. Não é que eu vi com o Fodico 300, tudo bem. Não é que eu vi com o Fodico 300, tudo bem. Não é que eu vi com o Fodico 300, tudo bem. Não consigo escutar a dúvida da colega. Fala, Luana. Conseguiu? Eu não entendi a pergunta da letra C. Olha só, mas eu vou esperar aqui umas 10 minutinhos para terminar. 10h50 eu vou começar a fazer a coleção. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Fala, Maria Linha. Não entendi a letra C. A letra C do número 1. A letra C do número 2. Número 1. Como é que a gente consegue perceber os elementos de uma paisagem? Como é que a gente consegue perceber a paisagem? Observando. É uma forma. Olha só. Olha só. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. A gente tem um monte de dever para fazer. Vocês estão me enrolando. Estou falando de coisas aleatórias. Aleatórias que não tem nada a ver com o dever. O recreio já acabou. O recreio já acabou. Parece que ela está com um cigoda. Iraia, olha só. O recreio já acabou. Estou colocando aqui dentro da C da C. Ih, olha só. Não se enrela a negação. Claro, eu queria se a minha forma não. Obrigada. 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 Raiane, letra B e letra C de qual número? Um ou dois? Porque nas duas questões tem letra B e C. Quais são? Hein? Tô mexendo aqui na carreira pra poder ficar em pé. Tá, tá acabando de ser claro. Eu tô lá explicando pra agora. E a da doida. Óis. 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 Obrigada. Obrigada. Na página 334, Raiane, eu estava dando vista no caderno do livro das pessoas que estavam aqui na sala. Não sumi não, tá? Pode ficar tranquila, que eu estou aqui. Na página 334, vamos lá fazer a conversa. 1. A fotografia, a nós, retrata uma cidade histórica do Brasil. Observe-a e depois responda as questões. 2. Letra A. Que elementos naturais você identifica na fotografia acima? Primeiro eu vou ouvir o pessoal de casa, depois eu vou para cá para a sala. Vai, pessoal de casa, quem pode responder? Fala, Renato. Eu sei. A areia, mar e rama. Elementos naturais. Sim. O mar, o que mais? Areia e gama. Agora o pessoal daqui da sala, quem mais? As pedras, as árvores, as rochas, as nuvens. As árvores. Alguém perguntou aqui sobre as nuvens? Quem tem árvores? Pode, pode. Árvore não. Ah, lá no meio, lá atrás. A areia também. Areia. A arvore. Então, são esses os elementos naturais. O mar, as rochas, a areia, as nuvens, árvores. Tudo isso aí são os elementos naturais. Na letra B. Quais elementos culturais se destacam nessa paisagem? Agora eu vou começar com o pessoal daqui da sala. É isso aí. Os edifícios, as casas, ruas. Também temos aqui os navios também, os barcos. Aqui, olha. Prédios, casas, ruas. Aqui atrás, olha. Aqui. Pessoal de casa. Não, aqui. Vocês colocaram. Pessoal de casa. Casas, comércios, ruas. Ok, certo? Os barcos. Agora na letra C. O pessoal aqui ficou na dúvida dessa letra C. Não, agora não. Daqui a pouco vocês vão embora. De que maneira podemos perceber os elementos de uma paisagem? Pessoal de casa, como vocês colocaram primeiro? Como é que a gente... Observando. 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 O pessoal daqui da sala colocou o quê? Que é você que não analisou mais? A gente não te litiga. A menina já falou. Eu vou fazer foto de mim. Eu vou analisar a paisagem. Analisando as paisagens. Observando. Olha só. A observação. A observar. Mas olha só. Pensem comigo aqui. Nós falamos, quando eu expliquei para vocês sobre o conceito de paisagem, que a paisagem é parte de um lugar e é tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem captar, não é isso? Então, como que a gente consegue perceber os elementos? Através dos nossos sentidos, através dos nossos sentidos, através da visão, para a gente fazer uma observação, através do tato, para a gente sentir aquele lugar, o olfato também. É assim? Não, pode complementar. Então, vocês vão colocar assim, olha, através, através, você colocou o quê? Analisando as imagens, através, através, complemento, através da visão. Então, vírgula, através da visão, vírgula, audição, vírgula, tato, ou, ou. Olfato. Olfato se escreve com o ou, ou, ou. Olfato se escreve com o ou, ou. Mais uma vez, professora Camille surtando aqui na sala. Eu estou aqui, Camille. Obrigada. Eu não sei. Olfato. 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 Gabriel, se entendeu aí? Tira, me tira. Tira, me tira. Tira, me tira. o 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 olha só mas nessa paisagem que está aqui nós temos um predomínio de elementos naturais ou de elementos culturais os dois os dois a gente tem um predomínio de coisas que foram criadas pelo ser humano né o a gente tem um predomínio de elementos culturais então a gente tem um predomínio de elementos culturais logo essa paisagem ela é considerada paisagem cultural beleza entendeu entendeu Renato então ele é uma paisagem cultural pois temos o predomínio de elementos culturais o 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 qual a importância do parque regional da criança no cotidiano da comunidade melhorar as condições responsáveis pela conservação e manutenção dos parques fala Renato é os alunos brincavam a culpa era do governo pois não cuidava do parque repete aí por favor para não ouvir tudo a culpa é do a culpa é do governo por não cuidar dos parques do parquinho e não tirar o lixo acho que você falou que a culpa é só do governo mas galera olha só as famílias usam esse parque aí o 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 problema na educação se todo mundo tivesse acesso a uma educação de qualidade vocês possuem o país seria diferente muitos políticos que estão hoje no poder não estariam com que as pessoas com a educação com acesso à educação não iriam votar essas pessoas que estão muitas pessoas né Brasil todo que estão no poder acabam ganhando vencendo pela falta de informação das pessoas aí eu não sei não conheço eu não sei agora vai marinha fala aí a sua resposta que você estava falando imagina se imagina se acontecesse isso de quebrar uma criança fazer esse negócio então olha só essa resposta aqui a gente enquanto cidadãos nós temos que sim fiscalizar e exigir né só que a gente não tem o dever de fazer a nossa parte não é só exigir as coisas do poder público e não fazer nada em nenhum lugar do planeta é assim tem consequências lá fora nesses países desenvolvidos a política outra ela tem consequências sérias e graves e as pessoas acabam respeitando porque porque tem consequências né tem noção de liberdade gente olha só nas olimpíadas daquilo rio em 2016 eu não sei se vocês lembram repercutiu assim no Brasil os japoneses os japoneses ao acabarem os jogos no estado foi no maracanã eles os brasileiros tudo saindo os japoneses os japoneses continuaram começaram a cortar os lixos deixados por nós olha só o país é nosso tia o tia essas pessoas que jogam lixo no chão são as mesmas que reclamam do governo mas eu posso te falar uma coisa nós temos que começar por nós começar aqui pela nossa sala quando a gente pega pega papel pega papel de bala folha de caderno e não vem aqui na lixeira jogar joga no chão e aí o problema é que agora na pandemia a gente também pode fazer o tia aqui na frente do meu condomínio sempre passa o cabelo de lixo Aí joga o lixo no chão mesmo assim. O Renato está falando aqui na minha casa. Olha só, Guilherme. Fazer isso. Na minha casa, ele está falando aqui. Sempre tem coleta regular de lixo, mas as pessoas jogam lixo no chão. Isso aí, o Gradinho, pelo menos onde eu moro também. O lixeiro passa três vezes na semana. A pessoa não espera o lixo mexendo, não quer colocar o lixo lá fora. E aí joga a porta para a esquina e deixa a esquina suja a porta do outro lado. A minha tá muito encerrada. Meia dois. Olha só, eu vou atrasar a saída de vocês. Porque eu só vou liberar depois de conseguir terminar. Guilherme, senta o direito. Eu não pedi para guardar material nenhum. Não pedi para guardar material nenhum. Fala. Você ia falar alguma coisa. Então, olha só. Cabe a nós fazermos essa diferença. Não adianta nada a gente também ficar falando, falando, falando. E no nosso dia a dia, jogar o lixo na nossa sala. Eu ia por maior. A gente aponta o dedo para quem está lá fora fazendo errado. Mas o mínimo, que é aqui na nossa sala de aula, a gente não faz isso. A gente não exerce a cidadania. É papelzinho no chão. Tá vendo que o papelzinho está no chão? Joga aqui no lixo. O chão da sala não é lixeira. A gente tem lixo para isso. Na nossa rua também. A gente precisa encher essa cidadania. Assim a gente vai conseguir melhorar. Se a gente não fizer nada, vai continuar tudo mesmo. Não adianta a gente falar nada. Porque a gente também está no erro. Né? Bom, espero que essa letra, essa letra C, esteja respondida ao papel. Amados, acabou de tocar o sinal aqui da C. Tchau, tia. Deus te abençoe. Tchau, tia. Deus te abençoe. Dou final de semana para você. Tchau, tia. É chamada. Tchau, tia. 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 Obrigado.